Capítulo 1079, para dificultar as coisas Tradução, do Coã Revisão, Niesem Padrim O que Mijiu disse faz muito sentido. Quando o grande ancião ouviu as palavras de Bai Mijiu, ele o elogiou sem hesitação. Bom, então, se não retornarmos à árvore frutífera das dez rupturas do Dao, isso é o mesmo que protegê-lo. Além disso, não pagamos um preço pequeno para defender a árvore frutífera das dez rupturas do Dao nos últimos anos. Embora tenhamos conseguido bloquear todas as notícias sobre a árvore frutífera das dez rupturas do Dao e mantê-la em sigilo altamente rigoroso, essa notícia vazou há dez mil anos. Por causa disso, uma poderosa influência tentou mover-se contra a nossa ilha Serenai e roubar a árvore frutífera das dez rupturas do Dao. O velho mestre da ilha pagou um grande preço para convidar o mestre a meio passo do reino Lord Absoluto aqui para administrar pessoalmente as formações do Palácio Sereno. Só então conseguimos repelir essa poderosa influência. Sem nós, como a árvore frutífera das dez rupturas do Dao ainda estaria salva? O grande ancião lembrou-se subitamente da grande guerra que havia sido instigada há dez mil anos pela árvore frutífera das dez rupturas do Dao e encontrou outro motivo para mantê-la. Desde o início, Xauaotia esteve observando ao lado, com um frio olhar. Ao ouvir o grande ancião mencionar a guerra de dez mil anos atrás, ele zombou e disse, A verdade é que existe um assunto que escondi de todos vocês. Há dez mil anos atrás, na guerra de nossas seitas, não foi meu pai quem contratou um mestre para vir e nos ajudar. Em vez disso, esse mestre a meio passo do reino Lord Absoluto estava significativamente relacionado com a pessoa misteriosa que deixou para trás a árvore frutífera das dez rupturas do Dao e essa foi a única razão pela qual ele nos ajudou realmente. Todos vocês acham que foi tão fácil convidar uma potência a meio passo do reino Lord Absoluto? O que? Assim que Xauaotia falou, todos ficaram chocados. Os olhos do grande ancião se arregalaram como se ele tivesse engolido uma libra de arsênico, olhando sem fala com olhos desconcertados. O grande ancião pensou por um momento e disse, Impossível! Isso é impossível! Se aquela pessoa misteriosa realmente tivesse a capacidade de pegar de volta a árvore frutífera das dez rupturas do Dao, então por que ele esperaria por tanto tempo? Apenas quem deixaria uma árvore tão divina em algum lugar sem recuperá-la por cinquenta mil anos e até mesmo ajudar a protegê-la? Eu não acredito que alguém seria bondoso de tal forma. Além disso, ele realmente enviou alguém na oitava etapa da destruição da vida para entrar e pedir para levar de volta a árvore frutífera das dez rupturas do Dao. Isso não é apenas uma piada. Mestre da Ilha Xiao, eu sei que o antigo mestre da ilha é seu pai e você não deseja violar as promessas que ele fez, mas isso não significa que você tenha que inventar razões tão infundadas como esta. Depois de ouvir as palavras de Xiao Aotian, a expressão do grande ancião suavizou-se um pouco, mas ele claramente não acreditou nas razões dadas. Nesse ponto, Bai Mingi o pareceu indiferente dizer este limingo é extremamente talentoso. No futuro, a limiar que ele alcançar pode não ser menor do que o meu. Se dermos a ele muitos benefícios e também permitirmos que ele deixe a Ilha Serená, ele pode não se lembrar de nossa gentileza nem entender que estamos tentando protegê-lo. Pelo contrário, ele poderia guardar rancor por não ser capaz de levar de volta a árvore frutífera das dez rupturas do Dao. Depois de mil anos, quando ele crescer, ele pôde voltar a E. Bai Mingi o deixou suas palavras sumirem enquanto ele falava. No entanto, os presentes não eram idiotas. Eles naturalmente entenderam o significado por trás deles. Este movimento era verdadeiramente implacável. Este homem era impiedoso ao extremo. As sobrancelhas do grande ancião Xial Algan se ergueram. Mas o que Bai Mingi o disse era verdade. Se eles dessem alguma compensação a Limingo e permitissem que ele partisse, isso era o mesmo que liberar o tigre para a montanha. Isso só traria problemas no futuro. Seria bom se ele não conseguisse crescer, mas uma vez que o fizesse, ele certamente traria uma calamidade de volta para eles. Era isso que as pessoas queriam dizer quando falavam que um homem verdadeiramente grande tinha que ser implacável e que suas ações também tinham que ser decisivas. Eles não podiam se deixar levar por ideias de moralidade e justiça, caso contrário, eles colheriam o que semeavam. Mestre da Ilha Xial, que tal isso? Se você quiser seguir os desejos do antigo Mestre da Ilha, então você pode devolver a árvore frutífera das dez rupturas do Dao para aquele menino e então você pode ser considerado como tendo completado a vontade de seu pai. Então, eu enviarei algumas pessoas para trazer de volta a árvore frutífera das dez rupturas do Dao. Isso não seria perfeito. O reino dos deuses é uma selva onde a força é a única lei. As pessoas não estão matando e roubando os outros, algo que acontece o tempo todo. Quando Xiauaotian viu Xiauaogã e Bai Mijiu se tornarem cada vez mais cruéis em suas palavras, suas sobrancelhas se ergueram. Mushu Itian também estava assistindo a esta reunião do Palácio Sereno. No entanto, Mushu Itian tinha um status especial. Ela não poderia aparecer diante dessas pessoas. Na guerra de dez mil anos atrás, ela mudou sua aparência e se arriscou a ajudar quando não tinha outra escolha. Mas se ela aparecesse de novo e com tumulto em torno da árvore frutífera das dez rupturas do Dao adicionado, então isso certamente despertaria um grande interesse e tornaria as coisas muito mais perigosas para ela. Afinal, Mushu Itian era uma personagem que estava um pouco distante de se tornar uma dama absoluta. Embora o reino dos deuses fosse imensamente vasto, essa notícia se espalharia muito. Xiauaotian certamente não queria que Mushu Itian aparecesse, mas ele não era o único na ilha Serenã. Era difícil para ele lidar com todas essas pessoas. Mesmo que houvesse muitos anciãos que não se oporiam ao retorno das árvores frutífera das dez rupturas do Dao por causa de suas ideias e moralidade, ainda assim eles tiraram seu apoio após serem convencidos por Xiauaogã e Bai Mingil. Xiauaotian encarou profundamente o grande ancião e o Bai Mingil. Então, ele disse lentamente, você quer matar alguém e roubar sua riqueza? Temo que antes que você possa fazer isso, você já terá morrido. Algumas questões estão além do escopo de sua compreensão. Ela vai ter paciência sobre alguns assuntos, mas se você se atreve a tocar o seu calcanhar de Aquiles, você vai morrer sem nem saber como você morreu. Não me culpe por não ter te lembrado. As palavras de Xiauaotian começaram a conter uma clara intenção assassina. O grande ancião recuou, suas costas ficaram geladas e até Bai Mingil se enrijeceu, remexendo-se. As palavras de Xiauaotian pareciam aleatórias, mas não eram mentiras destinadas a assustá-los. Quem era essa ela? Se realmente houvesse tal existência, então por que ela colocaria a árvore frutífera das dez rupturas do Dao na ilha Serená por 50 mil anos e então enviaria algum júnior para levá-la de volta quando ela quisesse a árvore de volta. Depois que Xiauaotian falou, ele ficou em um ataque de raiva. O velho mestre da ilha era seu pai, mas há milhares de anos ele vagou pelo universo tentando se aventurar e uma chance de sorte para avançar para o próximo reino. Quanto a Xiauaotian, seu histórico de qualificações e méritos eram insuficientes, assim ele não podia controlar a situação na seita. Além disso, Xiauaotian sabia que por trás do grande ancião Xiauauga, na verdade, havia os três anciãos superiores que o apoiavam. Em outras palavras, se ele quisesse devolver a árvore frutífera das dez rupturas do Dao, então ele teria que suprimir esses três anciãos superiores primeiro. Cada um deles era uma pedra-chave da ilha Serená. Senor Mu, quando Xiauaotian retornou ao reino místico no Palácio Sereno, ele parou na frente da Casa de Bambu e lamentou, com um pouco de vergonha. Um não há necessidade de dizer nada. Eu tenho uma compreensão aproximada da situação. Na verdade, quando concordei em colocar a árvore frutífera das dez rupturas do Dao na base do Palácio Sereno há 50 mil anos, eu já esperava que algo assim acontecesse. Mas eu ainda o fiz porque Ilha Serená é o caminho de fuga para a Terra Sagrada das Plumas Verdes. No futuro, se que Anshui quiser reformar a Terra Sagrada das Plumas Verdes, ela deve considerar a Ilha Serená como a base. Assim, a força do Ilha Serená é naturalmente importante. A árvore frutífera das dez rupturas do Dao é o cerne da Ilha Serená, seu tesouro vital. Tirá-lo é o mesmo que arrancar aquela veia principal de um dragão e também terá um efeito enorme no destino da Ilha Serená. Vai até desacelerar a velocidade da Ilha Serená em seu caminho para se tornar uma Terra Santa. Eu naturalmente não tomaria essa decisão facilmente e eu definitivamente não usaria força bruta para matar aquelas faixões que se opõem a essa opção. Isso porque minha decisão está relacionada à possibilidade ou não de que a Terra Sagrada das Plumas Verdes possa se reconstruir no futuro. Não posso ser descuidada com as escolhas que faço. Xiao Aotian relaxou e soltou um suspiro de alívio ao ouvir as palavras de Mushu Itian. Ele pensara que Mushu Itian apoiaria Mu Kian Shui sem ressalvas, mas enquanto pensava sobre isso, para Mushu Itian, tanto o Palácio Sereno quanto Liming eram importantes. Ambos eram parte da carne da palma da mão dela. Mesmo como o Kian Shui aqui, ela não daria de imediato ou facilmente a árvore frutífera das dez rupturas do Dao Aliming. Em vez disso, ela precisava observá-lo para ter certeza de que ele tinha talento e forças suficientes para assumir a grande responsabilidade que era a futura reforma da Terra Sagrada das Plumas Verdes. Só depois de fazer isso ela tomaria sua decisão. Quanto ao encontro de hoje, isso era apenas para ter certeza de que os anciãos das faixões adversárias estivessem mentalmente preparados, para que não houvesse confusão nos escalões superiores da ilha Serenácia a árvore frutífera das dez rupturas do Dao fosse repentinamente levada embora. Xiao Aotian se sentiu muito mais à vontade ao pensar nisso. No mínimo, ele não precisava se preocupar com algumas pessoas enfurecendo Mushu Itian e fazendo com que ela matasse algumas delas em segredo. Isso colocaria o Palácio Sereno, que já estava passando por problemas, em uma posição ainda mais delicada. Além disso, se as potências de alto nível da ilha Serená morressem repentinamente, isso certamente causaria pânico. Com a ameaça da montanha da alma estilhaçada e do clã do osso ocultou constantemente pairando sobre eles, se eles não fossem cuidadosos, isso causaria danos à própria base da ilha Serenácia. Xiao Aotian se desculpou. Então, naquela casa de bambu, Mukian Shui apareceu na frente de Mushu Itian, sua forma de alma flutuando lentamente no ar. Com os pés delgados espreitando para fora do vestido longo, ela parecia uma fada imortal flutuando pelo vento, elegante e imaculada pelo mundo. Tia, parece que você não acredita em Liming. Mukian Shui disse em um tom suave. Embora seu rosto estivesse calmo, havia um traço de exasperação em seu olhar, quase imperceptível. Ela claramente não estava muito satisfeita com os métodos de Mushu Itian. Quando Mushu Itian viu a expressão de Mukian Shui, ela riu e disse serenamente Eu naturalmente confio no julgamento da pequena Kian Shui. É só que a tia já é velha. Eu não seria capaz de resistir a um erro novamente, caso contrário, eu temo que não seja capaz de ver o dia em que a Terra Sagrada das Plumas Verde será reformada. No passado, seu avô cometeu um erro e foi que ele não matou Tia Mingz e ao descobrir a semente da ambição que crescia em seu coração, finalmente terminando com o pior resultado possível, assim que Mushu Itian disse aquilo, ela soltou um suspiro profundo. Mukian Shui também soltou um suspiro, sem dizer mais nada. Naquele momento, Liming ainda estava treinando na nascente espiritual no pavilhão da inscrição vagarosa, completamente inconsciente dos assuntos que ocorriam no Palácio Sereno. Ele não podia ser culpado por não se afetar. Ele simplesmente não sabia que os recursos dos quais Mukian Shui falou já estavam sendo usados pelo Palácio Sereno e que tirá-los afetaria as fundações do Palácio Sereno. Liming pensara originalmente que esses recursos eram mantidos apenas por Mushu Itian e que os anciãos do Palácio Sereno não os conheciam. Além disso, como Mushu Itian parecia amar muito sua sobrinha, ela não teria muita resistência em repassar os recursos para ele. Enquanto Liming estava treinando, a poucas milhas no pavilhão da inscrição vagarosa, vários discípulos de núcleo da Ilha Serena apareceram. Iishu e Tongba e Mingil estavam entre eles. Pavilhão da inscrição vagarosa. Ah, é que a morada do garoto Liming. Você mudou a tabuleta para ele. Aquele que falou era um discípulo chamado Liu Yu. Depois de chegar ao pavilhão da inscrição vagarosa, ele foi o primeiro a cuspir essas palavras. Ele olhou para Iishu e Tong, um leve sorriso no rosto enquanto falava. Ele também era um discípulo direto da Ilha Serena e seu talento era muito bom, um pouco inferior que o de Iishu e Tongba e Mingil. Sim, eu mudei. Iishu e Tong franziu a testa, não muito confortável com o olhar astuto que Liu Yu estava lançando nela. Tudo bem. Irmão aprendiz Senhor Bai, este é um menino de quem você falou? Ele está apenas na oitava etapa da destruição da vida, alguém cuja existência não é diferente de uma formiga. E, no entanto, ele realmente veio para a minha Ilha Serena e ele quer tirar a árvore divina. Essa é apenas a piada mais engraçada que já ouvi em toda a minha vida. Vamos, vamos dar uma olhada em que tipo de tolo de coração puro esse menino é.